O Aten é muito legal, porque ele permite dois layers, duas camadas de GC. Além de permitir, você tem que carregar os GCs aqui na divisória, deixa eu sair da frente aqui, você carrega aqui, nessa divisória mídia, você carrega alguns GCs aqui. Eu vou aproveitar e já tem uma lista de GCs, mas você vem aqui, você pode até deixar como seu favorito alguma coisa. Por exemplo, você vai lá no computador, onde você tem os seus GCs, seleciona, vai na pasta que você quer, vamos imaginar aqui, palestra natal, dá um clique direito e adiciona os favoritos. Aí tudo que você colocar nessa pasta, ele já vai estar aqui. Para que você carregue, você tem 20 posições, no caso do Aten Television e Aten Production Studio 4K. Eu tenho algumas posições já carregadas aleatoriamente aqui, não preenchi necessariamente os 5. Eu tenho algumas fotos, eu tenho alguns GCs, por exemplo, GC com meu nome, eu tenho dois tipos. E eu vou fazer o que? Eu vou, em Media Players, eu vou carregar dois níveis de GCs. Eu vou jogar esse aqui, que já estava, e vou jogar um outro GC na vertical aqui, só para diferenciar os dois. Tá bom? Então eu tenho dois tipos de GC. Vou voltar para cá, para o meu Twitter. E agora a gente vai entender como é que funcionam esses DSKs aqui. Eu tenho que atribuir aos meus DSKs 1 e 2, os meus Media Players 1 e 2. Já é por definição assim, mas é conveniente checar se estão configurados desta forma. De modo que eu venho aqui em DOM String Keys e vejo que 1, que é o DSK 1, e que 2, que é o meu DSK 2, eles estão respectivamente com o Fill Source com o Media Player 1, o Key Source Media Player 1 Key, está correto. O Key 2 com o Fill Source Media Player 2 e Media Player 2 Key em Key Source. Só isso, ele já vem desta forma, mas é conveniente checar se o DSK está aqui. De forma que, como eu já carreguei aqui um GC no Media Player 1 e outro no Media Player 2, eles já estão associados ao DSK 1 e 2, basta eu fazer isso aqui. Eu vou clicar aqui e vai aparecer um GCzinho aí no PGM. Tá? Vai aparecer um GC, vou clicar aqui e vai aparecer outro, tá? Na vertical. Então eu tenho dois. E aqui está entrando o GC em corte seco, como poderia entrar em fade, ou entrar em fade e sair em corte seco e vice-versa. Então, tanto faz, a forma que entrar e sair, eu tenho aqui essa possibilidade aqui. E tenho também aqui esse TAI. Aqui, o que acontece? Quando eu clico em TAI, você tem que observar no seu monitor de preview, o GC do DSK 1 já vai aparecer. Isso é um preview do GC. Então, eu tenho dois níveis, Media Player 1 e Media Player 2. E são várias maneiras de se operar. Eu mando aqui, mando para o ar. E eu também, via Media Player, eu seleciono tudo o que eu tenho. Eu quero mudar, eu não preciso ficar entrando aqui e arrastando o que eu quero para lá, não. Eu vou via Media Player e seleciono. Por exemplo, eu quero inverter, eu quero que o meu DSK 1 seja aqui, seja outra coisa. Eu quero que seja esse Sigma Marcos 4 aqui. Pronto, meu DSK 1 mudou. Vamos ver como é que ele fica esse aqui. Se já tivesse aceso aqui, quando eu mudo aqui, ele já muda automaticamente. Isso é meio perigoso. É legal sempre habilitar aqui, ver em TAI, seleciona, escolhe o que você quer, olha no teu monitor de preview, se é aquilo que está ali, aí você manda para o ar. Então, vamos lá. E aí, vamos lá.